Tô doido pra te dar um cheiro, mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tanto pensar Tô precisando arrumar um jeito de me conquistar Mas quem sabe só tem um jeito que é te agarrar Te dar um cheiro no pescoço, te fazer arrepiar Você dizendo está gostoso, tá gostoso pra danar Entre beijos e carícia, nós dois vamos nos amar Mesmo deitada ou de pé, você vai ser minha mulher, vou dizer Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai Mãinha E aqui tá gostoso, deixa mamãe Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai Ai, ai, ai mata o papai, mãe Ai, ai, ai mata o papai Ai